Hi, beijos na mesa, minha escorte tá começando mais um vídeo no meu canal, tô na loja hoje, ó lá quem tá lá, a Mi, hoje a Mu não veio, e aí eu vim aqui ajudar a Mi, e hoje tem caixinha, tem algumas coisinhas, aí eu decidi mostrar pra vocês, e gente, eu tô arrumada, maquiada e tal, porque eu ia fazer foto hoje, só que eu tô com preguiça, vou ver se gravando aqui pra vocês, me dá um ânimo, porque hoje eu realmente, eu tava, sério, eu trouxe, busquei maquiagem, tem um montão de novidade aqui, só que aí eu tô assim, com preguiça de fazer foto, então, vou ver se eu me animo gravando aqui pra vocês, e é isso, agora eu não sei se eu almoço, eu monto as caixinhas, enfim, várias coisas. Sério, as coisas aqui da loja novas estão muito lindas, olha esses shorts de brilho que chegou, tem o shortinho de couro, tem vários modelos, tem calça pantalona de brilho, tem calça de couro, só que só tem M por enquanto, vai chegar mais, tem o legging de brilho também, muitas calças jeans, e essa é minha arara favorita, vou dar um 360 rapidão pra vocês, tem topinho de couro, tem topinho que é igual que a Jade usou, tem plumas, temos plumas, muitas, tem essa camisa aqui, não usei, já, tem conjuntinho de camisa com cropped, muitos vestidos, muitos conjuntos, esses aqui são os Aurora, mano, olha isso aqui, eu ia gravar pra vocês quando chegou, mas não consegui, e tem o meu xodó, que é essa jaqueta aqui de couro, fala sério, isso não é a coisa mais linda, a loja tá bem recheada, e olha as bolsas também, estão tudo para todos, gente, a qualidade da câmera do nada, e eu tô aqui agora arrumada igual uma tonta, e a Mizinha tá ali, trabalhando, ela tá me explorando, gente, ela não perde a oportunidade, né? Ela gravou no blog, vou tirar fotinha, e eu aqui, eu não sei se eu vou tirar foto, já vendemos algumas coisinhas hoje só. A gente arrumou aqui todo o estoque, sério, tá bem melhor agora pra olhar, vim aqui buscar umas coisinhas que tava, que vendeu, tipo, o meu tricôzinho aqui, e olha as bolsas, o tanto que a gente tá com bolsa aqui, gente, sério, eu ia vender uma, também vou pegar aqui. Vou mostrar pra vocês como a gente monta as caixinhas, que sempre quando eu venho mostrar, eu mostro em time-lapse, né? É, o que a gente tinha em outra, em mais quantidade, eu já peguei lá em cima, igual eu mostrei pra vocês, e aí o que a gente, tipo, só tem uma aqui, por exemplo, é esse topinho aqui, que vendeu, aí a gente tira do cabide mesmo, e já zera no site. Aí hoje vendeu o topinho Sasha, que dá pra usar de várias formas, que é o Jade que eu falei pra vocês, vendeu uma bolsinha dessa, que é a minha favorita, minha bolsinha favorita, é que a Jade usou muito isso aqui no BBB, né? Aí tem o Valentina, que é o meu favorito, meu xodózinho também, que a gente tricô tá muito em alta, e um shortinho lava tamanho G, e foram pedidos diferentes, então a gente vai montar as caixinhas conforme os pedidos, enquanto isso a Mi tá fazendo as etiquetas, e imprimindo as decorações de conteúdo. Isso, imprimindo as decorações. Vou mostrar pra vocês. Primeiro eu começo carimbando as caixinhas, e montando elas, aí depois a gente vai pra parte das peças. Aí eu sempre começo montando as caixinhas que eu vou usar, carimbando, bem bonitinho, e montando todas, pro processo ficar bem mais rápido, né? Aí dessa vez, como eram só quatro pedidos, eu só montei e carimbei as quatro caixinhas, mas eu faço com muito carinho, muito certinho, pra sempre ficar retinho, sabe? Eu gosto que fica bem bonita mesmo as caixinhas. Pronto, as caixinhas já estão montadas, aí a próxima coisa que eu faço é espirrar o cheirinho nelas, e depois colocar todas as roupinhas no saquinho. Aí o que eu gosto de fazer, eu coloquei mais pra mesa pra vocês verem. Eu sempre dobro, aí a gente sempre coloca nesses saquinhos aqui, porque se molhar a caixa, ou qualquer coisa do tipo, a peça tá protegida. Aí eu dobro bonitinho, aí eu põe dentro, cabe mesmo? Uma. Tem que dobrar três vezes, né? Não, não, três vezes. Tem que dobrar entre uma assim, uma assim. Ó, ele fica bem empacotadinho. Aí você bota dentro. Aí a gente sempre põe um flyerzinho com repadinho dentro. Aí eu gosto de colocar dentro junto assim. E também finizinho, uma dentadurinha. Eu gosto de dentro também que eu gosto. Aí a gente fecha o pacotinho com um coraçãozinho. Aí fica assim, ó. Ai, que agora o fim foi pra... Fica assim quando a pessoa abre a caixa aí. Eu coloco, ela já tá perfumada. Aí, ó, a pessoa abre a caixinha. Veja o fim e o recadinho. E a peça que ela comprou. Aí a gente fecha. E aí aqui em cima vai a declaração de conteúdo, a etiqueta e um flyerzinho desse aqui também, ó. Pra... O pessoal não receber se ele tiver... Se esse lacrezinho aqui estiver violado. Aí eu coloco aqui no cantinho. E aí eu só não vou colocar a etiqueta junto com vocês porque tem as informações da cliente. Mas aí fica bem bonitinha. Aí eu fui montando as caixinhas, colocando as coisinhas dentro do saquinho, igual eu mostrei pra vocês que eu faço, fechando a socolinha. E no final só que a gente coloca a etiquetinha depois que já tá tudo certo. Porque enquanto eu vou montando, a Mi vai criando as etiquetinhas, as declarações e tal. E sério, gente, fica muito fofinho. E pra mim é a melhor parte do trabalho. Eu amo montar a caixinha. Amo de coração. Aparei a caixinha Oi pra ir lá buscar um lanchinho rapidinho que me deu muita fome. Já são duas da tarde. Já voltei pro meu lanchinho. A Mi tá botando as declarações e as etiquetinhas com as informações. E aí agora a gente vai comer. Comer o lanchinho. Tudo pra todos. Ah, nem mostrei meu lookinho do dia, né? Tô com esse croppedzinho que eu amo. E a calça safia aqui da loja e o more force. Hoje eu tô toda frinzinha. Eu amo. O correio acabou de levar as caixinhas. Tá ali. Agora são duas e cinquenta. Já almocei. Tô esperando a me descer. Chegou a hora de mudar as roupinhas da vitrine. A gente vai tirar. Essa daqui, no caso, vai manter porque a gente ainda tem bastante. Aí a gente vai decidir o das outras. Ai, gente. Toda vez pra trocar essas manequinhas é umas piadas. Porque é muito trabalho. Elas são bem pesadonas. Aí agora a gente colocou esse vestido Blair maravilhoso que ele só tem o busto e as mangas de brilho. Aí a gente ficou tentando colocar a bolsa, mas não deu muito certo. Aí daquele lado a gente só trocou aquela ali e desse aqui a gente colocou um tule, um croppedzinho e uma calça pantalona. E ficou lindíssimo, gente. Sério, eu amei. Olha essa vitrine, gente. A gente deu um jeito de botar elas viradas pra gente só pra mostrar pra vocês. Coloquei esse vestido. Olha isso, como ele é lindo. Nossa bolsa mônaco. Aí aqui a gente colocou o topinho sparkles e a calça masqued e essa bolsa maravilhosa. A outra que ela, no caso, é a Alissa que a gente tirou pra fazer foto. Botamos um topinho, bole de tule, essa bolsa linda, calça de lurex e na outra a gente não mudou. Ficou só o med. Olha que vitrine linda. Toda preta. Eu amo. Tô indo na minha casa rapidão. Eu fussei na minha espinha, gigante. Vou lá buscar umas canetas coloridas pra gente desenhar. Porque hoje o dia tá bem paradinho na loja, viu, gente? Mas é normal, acontece. A gente tava muito tempo sem postar também. Aí agora eu postei a vitrine. E com o tempo a gente vai movimentando. Vim buscar isso aqui, ó. Que é tipo, sei lá o nome, mas aquelas canetinhas com a ponta mole, sabe? Aí vou levar lá pra loja pra gente pintar. A gente vai pintar agora. São 5 e 1. Hoje tá bem paradinho aqui. Pra passar o tempo, aí eu trouxe as canetinhas pra gente fazer. Eu tô com só luz, gente. Vocês me perdoem. Tô irritada com isso. Vou tentar dar uma relaxada aqui pra ver se passa. Vou fechar o caixa. Batemos a meta hoje. 1.458,98. Eu vou aparecer. Olha quem apareceu, gente. Eu amo. Eu tenho saudade. Eu não consigo, né, calma? Aí agora a gente vai fechar a loja e em casa eu me despeço de vocês. Pronto, gente. Tô em casa. Já peguei Mac. Olha quem vai dormir aqui comigo hoje. Eu amo. E é isso, gente. Mais um dia de rotina da loja aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então agora eu vou aqui aproveitar a noite postar esse videozinho pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.